Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita muito gostosa. Eu tenho aqui 250 ml de leite e tenho 100 ml de azeite. Estou usando azeite, mas você pode usar o óleo. Vou colocar aqui junto com o leite. E vou levar para ferver essa mistura. Já ferveu, acabou de ferver, estou jogando bem quente mesmo. Vou escaldar todo esse polvilho doce. E aqui eu tenho 600 gramas de polvilho doce. E aqui eu tenho 600 gramas de polvilho doce. Colocando aqui duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho sal, uma colher de sobremesa de sal. Sal é a gosto, você vai experimentando aí para ver se está de acordo o sal que você gosta e fique na sua massa. Uma receita de um biscoito. Na verdade não é um biscoito, é um bolo de polvilho. A gente fala biscoito, mas é um bolo de polvilho. Um bolo salgado. Uma colher de sopa de fermento para bolo. Agora aqui eu vou colocando os ovos aos poucos. Aqui eu tenho quatro ovos, vou colocá-lo aqui. Um bolo salgado. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado. Colocando mais dois ovos. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. É o ovo que vai dar liga nessa massa, que vai dar o ponto nessa massa. Por isso que nós vamos acrescentando aos poucos, até dar o ponto certinho que nós queremos nessa massa. Colocando mais um ovo. Esses ovos que eu estou usando, eles são pequenos. Por isso que é importante você ir colocando aos poucos. Porque se for do grande, com certeza, você vai colocar menos ovos que eu estou colocando aqui. Se você já está gostando dessa receita, se inscreva nesse canal. Acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Para encontrar a descrição do vídeo, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você vai clicar ali, você vai direto para a descrição do vídeo. Se você é de outro país, de outro idioma, acione aí a legenda conforme o idioma do seu país. Eu usei sete ovos pequenos para a massa ficar nessa consistência aqui. Agora eu vou colocar essa massa aqui, vou colocando na forma. Agora eu vou arrumar essa massa aqui, para ficar bem certinho. Pronto, já está prontinho aqui. Passei um pouquinho de azeite por cima. O forno tem que estar bem aquecido mesmo. Já está pré-aquecido, Antônia? A 200 graus. E agora eu já vou levar para assar. Já está prontinho aqui o bolo de polvilho doce. É um bolo salgado, muito gostoso mesmo. E ficou bem assadinho. Quantos minutos, Antônia? 40. 40 minutos. Então agora eu vou desenformar. Olha para isso. Está assadinho. A parte de baixo está um cheiro tão gostoso de queijo parmesão. Olha para isso, gente. Lindo demais. Perfeito. Agora eu vou cortar um pedaço aqui para a gente ver como que está. Olha para isso. Agora vamos ver a carinha desse bolo. Gente, olha para isso. Olha como está feito. Gente, olha isso. Que delícia de bolo. Deixa eu virar para cá para mostrar para vocês aqui dentro. Uma das melhores receitas. As melhores receitas desse bolo salgado. Depolvilho doce. Engraçado, né? Bolo salgado, depolvilho doce. Engraçado, né? Olha para isso, gente. Está quente ainda, tá? Não vou comer não porque está quente. Mas só mostrando para vocês que não está embatumado. Super fofo mesmo. Fofinho. Aquela massa levinha. E super cheiroso. Nós vamos deixar aqui esfriar para a gente comer, né, Antônio? É verdade. Então é essa a receita de hoje. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Segue o passo a passo direitinho que você vai ter uma receita excelente. Desse jeito você nunca comeu. Perfeito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.